Este aqui é o relé amperométrico e você vai utilizar ele em compressores mais antigos, né, que utilizam esse formato aqui. Eu tenho que te mostrar os detalhes dele e você também tem que entender muito bem como é o funcionamento de partida de um compressor monofásico. O compressor, ele tem duas bobinas, como você já viu, compressor monofásico, então ele tem uma bobina auxiliar e agora a bobina principal, ou bobina de marcha também como chamam. Vejam que a bobina auxiliar tem maior enrolamento elétrico. Então agora ficou os pinos aqui, fácil de identificar, que este aqui é o pino comum, este aqui é o marcha, que vem com a letra R, e este é o auxiliar, que vem com a letra S de start. Relembrando aqui como é o funcionamento do compressor para poder ligar um compressor monofásico, você sabe que a bobina principal fica sempre em funcionamento e a bobina auxiliar é somente para partida. Isto em alguns tipos de compressores, não são todos que são dessa forma, mas a grande maioria da refrigeração domiciliar funciona desse jeito. Onde você tem que colocar uma fase no comum, e essa fase no comum, ela está alimentando tanto esta bobina quanto esta, e por esse motivo é que o térmico fica atrelado a esta fase. Ou fase ou neutro, tanto faz. Então, este pino aqui, que no caso vou denominar como fase, está alimentando aqui o pino comum do compressor. Eu vou ter que mandar uma outra fase ou neutro para o pino de marcha. Só relembrando para vocês, e aí o compressor vai ligar. Quando ele ligar, o que acontece? Essa bobina não tem força suficiente para poder ocasionar o que? O movimento do compressor, ele vencer a inércia. Já que ele não tem força, o que vai acontecer? Vai ocorrer aqui uma alta corrente elétrica, por estar ligado somente a bobina principal, e ela não tem potência suficiente para movimentar o compressor. E aí vai precisar de quê? De um toque, né? Vai precisar dessa fase aqui, já tem essa fase aqui nesse ponto da bobina. Agora vai precisar dessa fase chegando até o auxiliar. Chegando até o auxiliar, as duas bobinas entram em funcionamento, o compressor consegue partir, mas depois que ele parte, nós não precisamos mais dessa bobina aqui em funcionamento. Então, é preciso cortar esse ponto de alimentação para a bobina auxiliar. E é isso que o relé vai fazer. O relé vai fazer essa função de alimentar a bobina auxiliar somente no momento da partida, quando for necessário. Então, agora que você já relembrou como é o funcionamento de um compressor monofásico, vamos agora entender como é o funcionamento do relé amperométrico. Aqui eu tenho dois tipos. Lembrando de sempre verificar a capacidade de acordo com o compressor. Você vai encontrar em algum local a etiqueta informando. Esse aqui é para um compressor PW3,5 ou até mesmo PW4,5K9. Esse aqui é para um compressor bem antigo da Embrago. E você vai perceber uma diferença aqui, até no enrolamento. Então, esse aqui tem um enrolamento mais fino e esse aqui tem um enrolamento mais grosso aqui da bobina. Isso porque este outro tipo é para um modelo diferente de compressor. Esse aqui é para o PW7,5KW. Ele tem um pino aqui nesse ponto, onde você vai entrar com a alimentação que vai ir para a bobina de marcha. E tem um pino neste ponto que vai até o relé térmico. Então, esse ponto manda para o relé térmico. Passa, então, pelo bimetal, que no caso está aqui dentro. E do bimetal chega até este ponto. Está interligado aqui e aqui dá contato com este pino que é ligado no comum do compressor. Então, para você fazer o teste, você vai conectar nesse ponto, na escala de resistência ômica, continuidade, esse outro pino para encostar nesse ponto. Isso está indicando que a corrente elétrica que entrar por esse ponto vai chegar até o pino do compressor, que no caso é o comum. Então, esse contato aqui está ok, esse relé térmico realmente está fechado e dessa forma vai chegar, sim, a energia até o compressor. Essa fase que eu adicionar nesse ponto vai chegar até o compressor. No caso, se o relé térmico estiver aberto, não vai dar essa continuidade. Você tem que esperar esfriar o bimetal para poder fazer o teste novamente. E agora para atrestar o relé, se ele está ou não funcionando. A gente precisa verificar um ponto aqui. Vejam que a alimentação vai chegar nesse lado, ela vai passar, olha, o filamento, ele está ligado em uma bobina. Ele passa pela bobina, cria aqui um enrolamento para gerar um campo magnético no momento da partida e o término desse cabo vem até este ponto. Então, desse ponto aqui até esse ponto tem uma continuidade. Então, vamos verificar, olha, desse ponto até este que está interligado aonde? É o pino que vai no marcha do compressor. Deu continuidade e você pode medir também aqui atrás. É o pino que vai para o marcha. Continuidade, olha, desse ponto para este. Agora, quando você quer verificar se o relé voltimétrico está ok, você vai ter que colocar deste ponto e verificar se ele está fechando o contato com a bobina auxiliar, que no caso a bobina auxiliar está nesse pino aqui. Só que para chegar à alimentação desse ponto, passar para este outro pino e chegar até aqui o pino do auxiliar, você tem que ter essa pontezinha aqui. Caso não tenha essa ponte, provavelmente alguém retirou para utilizar um capacitor de partida aqui, para interligar entre este pino e este um capacitor de partida. Então, você tem que ter esse ponto aqui, essa conexão. Igual esse, olha. Esse aqui, por exemplo, não tem. Já arrebentaram desse ponto até esse. Então, se eu medir a continuidade desse ponto aqui para este, não vai dar nada se eu acionar aqui o relé. Como é que você faz o teste? Você verifica se o relé está atracando, jogando de cabeça para baixo. Então, olha só. Desse jeito, o pino aqui que aciona o contato daqui para cá, desse ponto para esse, está aberto. Está aberto o contato. Agora, se eu virar de cabeça para baixo, ele tende a fechar. Ué, não fechou o contato? Era para fechar, hein? Não fechou o contato? Fechou. Só não está pitando. Fechou o contato. Fechou o contato, sim. Fechou o contato. Isso porque eu estou de forma aqui apenas pela gravidade. Então, não vai fechar muito bem o contato, tá bom? Mas, mesmo pela gravidade, ele tem que dar continuidade. Então, eu giro para baixo, ele dá continuidade. Eu jogo para esse lado, ele abre o contato. Quando você tem o campo magnético atuando aqui, é uma força maior até que aqui a gravidade. Então, fecha esse contato com maior área de contato entre os terminais. Da mesma forma, eu tenho que verificar se está chegando nesse pino, que no caso vai para auxiliar. No auxiliar, joguei para cá e joguei para auxiliar. Estou no auxiliar e vejam que fechou o contato. Fechou o contato. Então, fechou o contato da fase que vai entrar aqui para o auxiliar. Agora, vamos ver como é que é dentro esse contato. Deixa eu pegar um aqui e abrir para você ver como é internamente esse contato. Vou puxar aqui, já deixei ele preparadinho. Olha aqui como é esse contato. Vejam que aqui dentro a gente tem o núcleo, o núcleo aqui, que ao criar o campo magnético, ele vai ser puxado, atraído. Então, vai fazer isso, vai fechar o contato, fechando desse ponto para este. Neste ponto aqui, no caso, é a entrada de alimentação, que eu estou com ele ao contrário. E nesse outro ponto, é onde vai para o pino auxiliar, que no caso está faltando aqui o fiozinho, que ao abrir eu acabei arrebentando. Então, olha, normalmente ele fica desse jeito, normalmente aberto. E ao fechar o contato, ele vai atrair e fechar. E quando você joga ele para baixo, ele vai fazer a mesma coisa. Fechou o contato, só que como é por gravidade, não está tendo um bom contato nesse ponto e nesse. Então, é preciso o campo magnético realmente para fechar o contato, de um lado para o outro. Então, espero que agora você tenha entendido como funciona internamente. E vamos agora para a lousa, para a gente verificar como é que você faz a ligação e como é o funcionamento desse tipo de relé. Relé amperométrico. Agora que você já viu os detalhes do relé amperométrico, todos os componentes, todas as peças, chegou a hora de explicar para vocês aqui a ligação. Então, vamos lá. Como você viu, no relé amperométrico a gente tem um pino que vai para o pino do comum do compressor. Só que antes passa pelo térmico, pelo bimetal, que no caso é esse pino aqui, onde nós ligamos uma fase ou neutro. Então, eu vou denominar que a fase está sendo ligada nesse ponto, que é o térmico do compressor. Nesse caso, um térmico bimetálico, que se abrir o contato, esquentar demais, ele não vai passar a corrente elétrica desse ponto para este que está interligado ao pino comum do compressor. E a outra fase, ou então o neutro do circuito, vai entrar onde? No nosso relé amperométrico. Vai entrar bem nesse ponto aqui. Nesse terminal, onde você já viu no relé, vai entrar uma fase ou um neutro, depende da alimentação. Vou colocar aqui o neutro entrando naquele ponto do relé. E para que esse ponto aqui, esse neutro, chegue até a bobina de marcha, vai precisar passar pelo enrolamento do relé amperométrico. Significa que vai precisar passar por aqui. Vou colocar aqui o desenho, enrolado aqui. Vamos dizer que está aqui. Criando o quê? Uma bobina. Essa bobina, depois de passar por essa bobina, esse cabo, esse fio, vai vir para cá. Vai vir para este pino aqui. Então vejam que, para a corrente elétrica chegar até esse ponto, tem que passar por uma bobina que está em volta do núcleo do relé amperométrico. Quando a gente liga o compressor, ele acaba puxando uma corrente muito alta da rede. Por quê? Essa bobina não tem potência, força suficiente para poder vencer a inércia. O compressor está parado, vencer a inércia é o quê? É sair do ponto zero. Entrar em movimento. Então por esse motivo é que, quando ligar o compressor, essa bobina aqui vai puxar uma alta corrente da rede. E usando a indução eletromagnética, significa que esse campo magnético aqui, se eu tenho uma corrente elétrica alternada, vai gerar o quê? Um campo magnético. E esse campo magnético vai ser o suficiente para atrair esse núcleo. No caso, o núcleo tem essa parte metálica, como eu te mostrei ali, que vai ser atraída por esse campo magnético. Esse chapéuzinho aqui tem justamente esse pontinho aqui em cima, parecendo até um chapéu de bruxa, né? Porque quando for acionado esse núcleo, ele precisa subir. E aí tem que ter um ponto aqui mais acima, né? Para que ele consiga subir e fechar este contato aqui, ó, com este. Então vai fechar esse contato. Então eu vou deixar aqui como se estivesse fechado. E aí essa fase, que no caso, fase ou neutro, né? Que está chegando nesse ponto, vai agora vir por esse ponto e vai chegar até este pino. Chegando até este pino, nesse pino nós temos um filamento, um fio que está interligando esse ponto aqui, ó, até esse terminal, que vai alimentar a bobina auxiliar. E aí dessa forma, essa fase ou esse neutro que está chegando nesse ponto, passou pelo enrolamento, chegou até a bobina de marcha, também está chegando aonde? No ponto que alimenta a bobina auxiliar. E dessa forma o compressor vai ter agora uma segunda bobina para a partida. Isso vai acontecer em poucos segundos, vai ser muito rápido, microsegundos. Quando o compressor tentar partir, corrente alta atraca o núcleo, fecha o contato que alimenta a bobina auxiliar e o compressor começa a partir. Quando o compressor entra em movimento, o que acontece? Essa corrente elétrica, que no começo era alta, ela diminui. Quando a corrente elétrica diminui, aqui nesse ponto não tem mais um campo magnético suficiente para atrair este núcleo. E aí nesse momento o que vai acontecer? Esse núcleo vai descer, baixar abrindo esse contato, ó, abrindo aqui e abrindo o contato aqui e desligando a bobina auxiliar. Agora lembrando que desse ponto, para esse a gente tem um terminalzinho, tem um fio. Se por algum motivo você precisar de um capacitor para aumentar o torque de partida de um compressor, utilizando este tipo de relé, você vai acoplar, no caso, o capacitor nesse ponto aqui. Eu vou desenhar aqui um capacitor. Digamos que aqui você tenha um capacitor, ok? E você quer ligar esse capacitor para auxiliar esse compressor. Dá uma força a mais. Lembrando, só é necessário esse tipo de situação em momentos em que o compressor está um pouco baleado, né? Não é indicado estar fazendo esse tipo de aplicação e você dá a garantia do seu serviço. Porque uma vez que o compressor travou, pode ser que ele trave novamente, mesmo você adicionando um capacitor. Mas tem momentos que a gente tem uma baixa tensão da rede que a gente acaba fazendo a utilização de um capacitor de partida para auxiliar. Nesse caso, tem que ser um capacitor eletrolítico. Mas sempre verifique na tabela do compressor se é ou não necessário esse tipo de capacitor e os valores indicados. Mas para ligar, o que você tem que fazer? Você tem que eliminar essa ponte aqui, que tem desse ponto para isso. E aí você vai eliminar essa ponte e você vai fazer o que? Você vai interligar esse cabo aqui, desse terminal. Você vai ligar no capacitor e do capacitor você liga neste ponto. Agora vai acontecer o seguinte. O compressor vai tentar partir. Chegou a alimentação, tentou partir, corrente elétrica foi alta, atraiu o núcleo. O núcleo fechou o contato desse ponto para esse. E aí a corrente elétrica que antes estava vindo somente para a bobina de marcha, agora está chegando até esse ponto. Deste ponto, vai passar pelo capacitor que tem uma corrente elétrica acumulada e ele vai mandar uma pancada aqui para a bobina auxiliar, fazendo com que o enrolamento auxiliar ligue, o compressor entre em funcionamento e depois da corrente diminuir, vai acontecer a mesma coisa. A corrente diminuiu, não tem campo magnético suficiente, vai abrir esse contato, abrir esse desligando a bobina auxiliar. Então é nesse local que você instala um capacitor de partida, se for necessário. Essa foi a aula sobre o relé amperométrico e você precisa prestar muita atenção sobre os diversos componentes utilizados tanto na parte elétrica quanto na parte mecânica para que você tenha o conhecimento e na hora de fazer um reparo, um diagnóstico de defeito, você consiga identificar rapidamente qual é o componente que está com o problema, qual é a peça. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.